Bom dia, meus amores! Olha eu aqui de volta, tô na minha casa nova, vou gravar o primeiro videozinho e espero que vocês estejam todas bem. Hoje eu vou gravar um vídeo de compras e depois vou gravar também pra vocês um bolo de carne moída, tá bom? Então vamos lá! As carnes já chegaram, eu pedi, comprei filé de tilápia empanado, é uma delícia só botar no airfry, é da Swift, tá? Filé de melusa empanado, comprei aqui, olha, um donut de doce de leite, comprei carne moída, essa carne, esse produto ele é muito bom, tá? Da Swift, carne moída, de patinho, comprei aqui um pedaço de lagarto pra fazer assada. Cadê o lagarto? Pra fazer assada. Lagarto é bom assado? Ah, essa é boa assada, bem assadinha, comprei aqui um pacotinho de rabada, como não podia faltar, né? Tá bonita essa rabada, né? Vamos mostrar aqui no detalhe. Tá bem bonita, olha só, não tá muito gorda, tá bem bonita. Comprei aqui também, hoje chegou primeiro as carnes. Aqui é filé de costela, olha isso. O que você tá fazendo aí agora, Edna? Enquanto uma coisa demora pra chegar? Enquanto a comida não chega no mercado, eu vou arrumar aqui o meu freezer pra colocar as coisas que chegaram. Tu acha que vai caber tudo aí? Acha? Então tá, vamos ver daqui a pouco. Arruma tudo? Arrumei tudo, couve tudo. Então, meninas, é isso. Já guardei tudo, eu gastei de carnes e na essopia R$ 460,00. Foi o quanto eu gastei, tá bom? E vamos continuar com as outras coisas. Então, meninas, já acabou de chegar minhas compras, já é mais tarde, até eu budei de roupa. Então, assim, olha, fomos aqui, o que nós compramos? Compramos aqui um Aurora, é um suco, um ICT de pêssego, compramos, isso aqui era pra ter umas caixinhas de grande, mas bem pequenas, duas caixinhas de suco. Encolheu durante a viagem? Encolheu. Tá tudo encolhendo, sobe o preço e encolhe as coisas. Tem aqui um óleo liso de soja, de soja não, de canola. Temos aqui uma batata, pro meu marido tirar um gostinho. Temos aqui uma batata pra botar na spray, pra fazer com um hambúrguer. Essa porção aí é só pra você? Essa aqui é todinha pra mim comer tudo isso. Essa porção todinha, ó, quem vai comer sou eu. Agora o batata. Vou virar uma baleia. Tem um queijo pasta azul. Compramos aqui o hambúrguer do futuro, é, da fazenda do futuro e a linguiça. Até tiramos uma aqui, que a gente já precisou. A gente é assim, né? É, não tem jeito. Compramos aqui, olha, um queijinho que também aumentou o preço e diminuiu o tamanho. Minas. Compramos um suco pela isha. Que é a mãe dos outros sucos menor, né? Aqui é o nosso Yakult. Minha filha gosta muito. E os cachorrinhos gostam de brincar, pois ele brinca quando tá vazio. Com as potinhas. Salsicha da sadia, fazer cachorro quente. Um beijo maravilhoso. A minha filha fez desse beijo aqui, ela fez um torrismo na spray. Gente, ficou eu temperado. Ela temperou com páprica, não foi? Você vai fazer aqui no canal? Eu vou fazer uma delícia. Gente, eu comi uma vasilha cheinha, com cerveja. Tem aqui esse macarrão, que é Speciale, da Granfino, que é um penha. Da Grano Fino, né? Ele não é Grano Fino, não. Grano Fino. E comprei... É grano duro. Ai, grano duro, né? Gente, é grano duro. Eu falei grano fino. Mas a gente sabe que eu sou doida essa ideia. Comprei aqui dois pacotes de macarrão quase nosso. Como não podia faltar a nossa rosa branca pra fazer pão, fazer bolo. Uma goiabada maravilhosa, que eu tô doida, comprei um pedaço. Que é pra comer com a miniatura do queijo? Com a miniatura do queijo. Fazer... Rodônia e Julieta. A nossa manteiga aqui, a aviação, maravilhosa. Agora vem pra cá. Compramos aqui um pão para fazer os hambúrgueres com a batatinha frita, uma maionese Hellmanns, um ketchup, Rennes. Rennes? Rennes. Um pacote de goiabinha pro meu marido. Ela faz um quadro, mas só tem um. Mas a gente só pediu um? Pois é. E a gente faz as coisas. E o biscoito bom eu já vi, porque eu sou uma formiga, eu comprei pra ele, mas eu comi. Eu já almocei, tá, gente? Aí eu peguei de sobremesa. Tem aqui uma lata de milho Quero, que eu adoro essa marca. E tem duas de... De seleta. Duas pacotes que existem aqui, porque é o pãozinho do meu maridão. Tem aqui o quilo já de... O quilo de limão. Vamos tomar muita limonada. Tem aqui uma pasta de dente perdidinha aqui atrás. Batatinha baroa. Tem um quilo de cebola. Tem um quilo de inhame. Isso é muito bom pra saúde, gente, pro sangue. Tomate. Tava bonito, tava barato. Tem um quilo. Tem batata doce. Doce e duas. Tem uma alface americana. Tem aqui dois moles de couve. Couve. Um mole de agrião. Quatro quilos de batata. Tem muita batata. Temos aqui. Eu já tirei da embalagem, tá? Um... 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 Um abacate. Um abacate da pene verde vai ficar aqui. Compramos aqui três bananas, quatro bananas. É... E a banana... Nanica, prata... Não, é aquela que a gente frita. Da terra. Banana da terra. Ainda bem que a minha produção aqui é muito boa, porque eu tô caindo de sono, vocês nem imaginam. Aqui é a banana nanica, bem meia verdinha, eu gostei. Comprei aqui essa banana prata. Uma armadurinha que a gente come primeiro as pratas. Depois a gente come o ouro. Ouro! E maçã, que tá aqui. Essas coisas nossas compras... Ah, tem aqui dois detergentes e da IP, neutro, e um dover. Essas foram as minhas compras de hoje. Então, essas compras ficam em 660 reais. Ou mais. 680 reais. E as cartas ficam em 460. Então, essas foram as minhas compras de hoje. Deu 1.120, se eu não me engano. Não sei se eu não dá, não estou dormindo. Então, essas foram as minhas compras. Obrigada a vocês. Vem comigo. Vem pra casa da Dininha. Que Deus abençoe todos vocês. Saúde, paz. Que não falte pão de cada dia na mesa de vocês. Obrigada. Vem. Obrigada.